A GM está lançando no segundo semestre um novíssimo Prisma, que até poderia ser chamado de um novo Cobalt, porque ela mantém o atual, será o Prisma Joy. O novo terá o inédito motor 1.0 turbo de 125 cavalos, câmbio de seis marchas, manual ou automático. Mas as suas dimensões são quase as mesmas do Cobalt, reparem, seu comprimento é de 4 metros e 47 centímetros, um centímetro menor que o Cobalt. O entre-eixos que define o espaço no banco traseiro é de 2 metros e 60, apenas 2 centímetros menor do que o Cobalt. Este foi o novo Prisma que eu vi no Salão do Automóvel na China, que é chamado lá de Onyx Sedan. Se a GM mantiver no Brasil as mesmas dimensões do sedã chinês, o que é óbvio, extremamente provável, é um claro sinal de que o nosso Cobalt é um forte candidato a subir no telhado.